Música Boa noite, ela nasceu em Alagoas, num lugar chamado Pão de Açúcar, que de doce só tem o nome. Criada no sertão alagoano, foi trabalhadora rural, sindicalista e fez carreira política no Partido dos Trabalhadores. Com marca pessoal forte, tornou-se uma das mais aguerridas mulheres a chegarem ao Congresso Nacional. Rompida com o PT há dois anos, agora se lança a corrida presidencial. O Roda Viva, que vem entrevistando os principais pré-candidatos à eleição presidencial deste ano, conversa esta noite com a senadora Heloísa Helena, pré-candidata à presidência da República pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Atuando na chamada esquerda socialista, a senadora Heloísa Helena entrou na corrida presidencial de olho em quem se frustrou com o PT e em quem não gosta do PSDB. Quando anunciou sua intenção de disputar a presidência da República, disse que a candidatura do PSOL é uma exigência histórica para pessoas que se identificam com o ideal socialista. Sempre envolvida no movimento sindical popular, rural e indigenista, Heloísa Helena marcou sua carreira não só pela postura, como pela disposição para enfrentar qualquer polêmica. Heloísa Helena Lima de Moraes Carvalho, 44 anos, nasceu em Pão de Açúcar, Sertão de Alagoas, onde começou a trabalhar como boia fria com a família. Mais tarde, na capital, Maceió, se formou em enfermagem, com pós-graduação em epidemiologia. Começou a carreira política no início dos anos 90, no Partido dos Trabalhadores. Foi eleita vice-prefeita de Maceió em 92 e deputada estadual dois anos mais tarde. Em 98, tornou-se a primeira mulher eleita para o Senado por Alagoas. Durante o mandato, destacou-se no combate à política neoliberal do presidente Fernando Henrique Cardoso. Manteve a posição no governo Lula e acabou sendo expulsa do antigo partido. O primeiro grande confronto aconteceu quando recusou-se a apoiar a indicação de Henrique Meirelles para o Banco Central. Pouco depois, rejeitou o nome de José Sarney para a presidência do Senado, confrontando mais uma vez a direção petista. Fez críticas à política econômica do governo e criou uma nova crise quando se opôs ao projeto de reforma previdenciária. Foi punida e finalmente expulsa do PT em 2003. Mas não deixou a política. Em 2004, ao lado de outros parlamentares também afastados, ajudou a fundar o PSOL. É pelo novo partido que Luiz Helena disputa a presidência. Para entrevistar a senadora e pré-candidata do PSOL à presidência da República, Luiz Helena, nós convidamos Bóris Casói, jornalista. Luiz Carlos Azedo, repórter do jornal Correio Brasiliense. Vera Rosa, repórter especial do jornal O Estado de São Paulo em Brasília. Tereza Cruvinel, colunista do jornal O Globo. Fernando Rodrigues, colunista e repórter do jornal Folha de São Paulo em Brasília. E Alexandre Machado, editor de política da TV Cultura. Temos também a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus momentos, os seus desenhos, os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva, você sabe, é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. Para você participar, pode usar o telefone 0 operadora 11 3677 1310. 3677 1310. Se quiser o fax, 3677 1311. Pela internet, você pode acessar o site do programa www.tvcultura.com.br barra Roda Viva e mandar o seu e-mail. Boa noite, senadora. Olá. A senhora teria, certamente, uma eleição assegurada ao Senado ou, muito provavelmente, uma candidatura muito bem situada em Alagoas. Por que a senhora decidiu ser candidata a presidente da República? Bom, primeiro, agradecer a oportunidade, saudar a todas e todos. Acho que, como eu disse anteriormente, é uma obrigação histórica. Acho que há espaço no Brasil para uma alternativa de inserção do Brasil, mesmo na globalização capitalista, que não seja subserviente aos interesses do capital financeiro ou aos interesses comerciais das grandes nações. Entendo que é essencial. Foi uma circunstância histórica que fez nascer o Partido Socialismo e Liberdade, que eu volto a repetir humildemente se considera um pequeno partido, não um partido nanico que funciona como moeda de troca no jogo sujo eleitoral, não almeja ser um grande partido se tiver que se transformar numa gangue partidária ou numa ferramenta para bandos políticos. Mas, embora humildemente reconheçamos que não é apenas no pessoal que existem socialistas, militantes, generosos e valentes, com vergonha na cara e amor no coração, porque existem várias outras instâncias da vida em sociedade, mas, mesmo assim, nós entendemos que é muito importante desmascarar a farsa técnica e a fraude política representada pelo projeto neoliberal, que, por si só, é representado por duas grandes candidaturas, do ponto de vista do poder político, do poder econômico, que é o PT e o PSDB. Então, como nós entendemos que eles não são proprietários do Brasil, muito menos das mentes e dos corações dos brasileiros, nós entendemos que é importante apresentar uma outra alternativa de desenvolvimento econômico e inclusão social, distanciada dessa, representada pelo PT e PSDB. No tempo de televisão que a senhora vai ter, que certamente é pequena, a senhora nem sabe exatamente qual é, vai dar para dar esse recado? Vamos tentar, né? Eu brinco sempre, eu digo que começou a asmática, aprendi a falar sem respirar, talvez dê tempo e um minuto. De fato, ninguém sabe, acho que a única candidata que não sabe qual tempo terá no programa eleitoral é, de fato, é a nossa candidatura, até porque, como infelizmente a legislação eleitoral não tinha a previsão do que aconteceria com partidos criados, que, portanto, não tem representação no parlamento, porque não existiam ainda, então vamos ver, mas vamos tentar, acho que vai ser uma boa campanha, estamos felizes, muito cansados, é claro, porque não é uma coisa qualquer, até porque só enriquece na política quem é ladrão, então fazer uma campanha com tantas dificuldades como nós estamos fazendo, não é uma coisa qualquer, Paula, essa semana, nesses últimos 15 dias, para cumprir obrigação como senadora, e ao mesmo tempo aceitar convites para, ou ir para Natal, para você ter uma ideia, nesses últimos 15 dias, eu saí uma hora da madrugada de Manaus, para chegar às 14h30 em Natal, rolando pelos aeroportos, cochilando no salão de aeroporto, para que não sejamos reféns do vexatório medíocre balcão de negócios sujos, então é uma tarefa muito difícil, mas não apenas a nossa militância, porque, claro, que não são apenas as militantes e os militantes do PSOL que mostram a intenção de votar na nossa candidatura, de alguma forma se identificar com o projeto que nós estamos disputando na sociedade, então é uma tarefa muito difícil, árdua, eu sei exatamente também o quanto o meu querido povo de Alagoas queria que eu pudesse disputar a eleição no Estado, mas faz parte, eu acho que cada um cumpre um momento histórico na sua vida, aquela história que eu digo sempre, se ganhar a eleição, será maravilhoso para a maioria do povo brasileiro, claro que para meia dúzia de delinquentes de luxo será o pior dos mundos, mas para a maioria do povo será muito bom, e se perder eu volto para a Universidade Federal de Alagoas, de cabeça erguida, sendo recebida com flores, muitos beijinhos e bolo de chocolate lá na Universidade. Senador, eu só disse uma frase aqui nessa sua introdução, só enriquece na política quem é ladrão. Como é que a senhora acha que deveria ser a relação, então, dos políticos com a política? A senhora acha que é desejável ter políticos profissionais como nós temos hoje no Brasil? A senhora acha que esse modelo está completamente falido e deveria ser descartado e adotado um outro no lugar? Não, eu acho que existem mecanismos que podem ser alterados na legislação em vigor do país para, aquilo que a gente disse, para aumentar a permeabilidade das forças vivas da sociedade como mecanismos de controle do aparato institucional. Eu acho que tem muitas coisas, tem muitos projetos apresentados no Congresso, tem não apenas dos militantes e dos parlamentares do PSOL, mas de vários outros partidos, que vai do fim da irrevogabilidade dos mandatos, da diminuição de assinaturas que são necessárias para a apresentação de projetos de origem popular, da quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico, de todos os agentes públicos, inclusive até cinco anos depois do final do mandato. Acho que é essencial um novo modelo de relação do poder executivo, não vou nem falar do judiciário, mas do poder executivo e do Congresso Nacional, inclusive na construção do orçamento. Mas é indesejável que existam políticos profissionais, digamos uma pessoa que tem a vocação para ser político, queira ser político a vida inteira. Existem vários, a gente conhece, no Congresso, nas Assembleias Legislativas, Esses que só querem ser político, como se situariam nesse modelo? Sim, mas tem uns que só querem ser político para meter a mão nos cofres públicos. Eu acho que se você, eu digo sempre que as pessoas de bem têm que participar das instâncias de decisão política. Se as pessoas de bem, independente das convicções ideológicas, da visão de mundo, das concepções programáticas que tenham, se as pessoas de bem não participam das instâncias de decisão política, quem lá fica definindo as normas estabelecidas na vida de sociedade são os delinquentes de luxo, são os vigaristas, são aqueles que deveriam estar, como manda o Código Penal, ao patrocinar tráfico de influência, intermediação de interesses privados, exploração de prestígio, corrupção passiva e ativa, portanto, crimes contra a administração pública, deveriam estar na cadeia. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas de bem, elas estejam participando das instâncias de decisão política. Claro que eu tenho uma visão de mundo, todos sabem as minhas convicções ideológicas. Claro que eu gostaria muito que estivesse no Parlamento e no Palácio do Planalto, pessoas que se identificam com a minha visão de mundo. Mas outros poderiam lá estar. Agora eu acho, Fernanda, que tem uma coisa que é muito importante para superar esse banditismo eleitoral, essa vigarice política. Eu acho que a forma de construção do orçamento e a forma de execução do orçamento, eu acho que ela, de fato, pode ser modificada. A partir do momento... Senadora, e o eleitor, como é que fica nisso? A senhora é a favor do voto obrigatório, do voto distrital? Não, o voto distrital, talvez, a minha experiência no Nordeste, o voto distrital, eu tenho muitas dúvidas, porque, embora do ponto de vista filosófico, o voto distrital possibilitasse um maior acompanhamento, uma maior fiscalização do eleitor com o seu eleito, portanto, poderia monitorar mais de perto as ações do seu eleito, elas podem também configurar, legalizar, a legitimar os velhos currais eleitorais. Então, eu tenho muita dúvida do voto distrital. E, em relação ao voto obrigatório, eu sei que, assim, um monte de gente manda e-mail para mim, dizendo que o fim do voto obrigatório tem tudo a ver comigo, que eu deveria... Tem muitas pessoas no PSOL que defendem o fim do voto obrigatório também. Eu tenho muitas dúvidas também, em relação a isso. Então, eu tenho dúvida se o fim do voto obrigatório levaria apenas as pessoas que querem participar às urnas. Eu tenho muita dúvida disso, porque a degeneração, a burocratização, a vigarice política é tanta que a grande maioria da população se afasta do processo eleitoral. E eu acho que, quanto mais as pessoas indignadas se afastam do processo eleitoral, elas deixam de participar e, portanto, de definir, não estou desrespeitando quem? Os anarquistas, eu estou falando da concepção formal da palavra, ou aqueles que pregam voto nulo ou não acreditam nas chamadas instituições burguesas e no processo eleitoral. Estou respeitando esses. Mas eu acho que deixar... A senhora acredita nessas instituições burguesas a que a senhora está se referindo? A democracia representativa, o parlamento... Se eu não acreditar, se eu não estava disputando a eleição. É porque a senhora fala, a senhora se refere às eleições, é o jogo sujo eleitoral. A senhora já se referiu ao parlamento sempre com palavras muito depreciativas, né? Então, às vezes, passa a impressão que... O que ela está fazendo se ela acha tudo isso tão podre? Podre, então, a palavra que a senhora gosta é muito... Pois é, mas eu estou lá porque eles roubam o dinheiro público, mas não roubam a minha esperança e a minha condição de cidadã. Enquanto eu estiver por aqui, por esse mundo, enquanto minha estrutura anatomofisiológica for permitida aqui na Terra, eu estarei em cada espaço que seja necessário para eu disputar ideias e para defender aquilo que é interesse público. Agora, eu não posso mascarar a verdade. Eu brinco sempre, eu sou daquela... da turma do quente e eu frio, morno e eu me... Então, eu não gosto de mascarar a verdade. Eu detesto a hipocrisia, o cinismo. Eu sei que algumas pessoas até vinculam isso ao rancor, a essas outras coisas, porque também tem muita gente que é assim, que é super paciente, super tolerante diante de quando se rouba o patrimônio dos outros. Se fosse na minha... Eu sempre penso assim, se chegasse alguém na minha casa, eu estivesse lá com o Boris, com a minha afilhada, com alguma menininha pequena em casa, e chegasse alguém e fosse violentar a criança, se chegasse alguém e fosse roubar aquilo que é a dignidade da minha casa, da minha família, eu agiria com paciência, eu agiria com tolerância, não. Eu disputaria cada um dos metros e centímetros a dignidade da minha filha, do meu filho e da minha família. Então, eu sempre penso assim, então, realmente, eu não tenho tolerância com determinadas coisas. Agora, aquilo que eu disse anteriormente, respondendo ao Fernando, se as pessoas de bem, elas não participam das instâncias de decisão política, dos espaços de poder, as normas estabelecidas na vida de sociedade são feitas por outras pessoas e cada um tem o seu jeito de participar. Senadora, durante praticamente toda a sua vida política, a senhora apostou num projeto do PT e na candidatura do presidente Lula, na eleição do presidente Lula, como, como diz assim, forma de viabilizar tudo isso que a senhora está defendendo hoje. E há dois anos houve esse rompimento. Eu não acredito que tenha sido unilateral, que a senhora não saiu, a senhora foi expulsa, mas não foi unilateral, foi expulsa porque se subordinou em relação à orientação do PT. Mas esse processo deve ter sido uma coisa longa, uma coisa dolorosa. A senhora podia falar um pouco sobre isso? Como é que foi esse rompimento, essa decepção? Não, doloroso é, né? Porque é uma coisa qualquer quando você dedica, eu repito sempre isso, tem gente que fica muito estressada quando eu digo e eu repito várias vezes quem quiser que fique estressado. De fato, eu dediquei muitos dos melhores anos da minha vida enfrentando situações absolutamente adversas, situações dramáticas, humilhantes, de apanhar nas feiras do interior de Alagoas, fazendo campanha para o PT, correndo nos canaviais nas madrugadas, fazendo a campanha pelo Lula. Imagina alguém, o que eu passei no estado de Alagoas naquela disputa colo versus Lula, não é uma coisa qualquer. Claro que é uma coisa difícil, é uma coisa dramática, é uma coisa dolorosa, mas eu acho que faz parte da vida de qualquer um de nós, todos nós somos sobreviventes, não adianta ficar remoendo o passado, não tenho dúvida que é um momento triste para muita gente, claro, o Lula é a maior liderança popular da América Latina, um filho do povo, um retirante nordestino, um operário que pelas mãos belas, livres e legítimas do povo chega à instância de decisão política mais importante do país, então não é uma coisa qualquer. Então tem um misto, claro, de tristeza, não de rancor, de raiva, nada, tem um misto de tristeza, porque não é uma coisa qualquer, mas é a vida, muitas pessoas, quando a gente começou a fundação do PSOL, muitas pessoas que são muito queridas, amigas, pessoais minhas ou familiares, todo mundo dizia assim, não inventem de construir um novo partido, daqui a pouco vão degenerar, vão burocratizar, não inventem de construir um novo partido, eu até brincava, quando as pessoas dizem assim, quem garante que se um dia lá vocês chegarem não vão trair também? Quem garante que o PSOL não vai burocratizar? Não, completamente diferente. Os documentos do PSOL falam que o objetivo estratégico do PSOL é o socialismo. Mas claro, mas eu tenho a obrigação de ser socialista. Cultura com modelo econômico. Ah, não conheço. Vocês falam coisas que o PT falava antes. Estou acrescentando. Primeiro, muitas coisas que o PT falava não eram da propriedade do PT. Até porque a história da esquerda no Brasil nem nasceu com o PT, nem se encerra com o PSOL. Partido nenhum é proprietário das bandeiras históricas da classe trabalhadora e das concepções acumuladas pela esquerda socialista e democrática. Nenhum partido é proprietário, nem o PSOL. e também não é apenas no PSOL que existem militantes socialistas e honestos. Agora, Boris, você sabe que quando algumas pessoas dizem assim, qual socialismo? Eu não tenho dúvida que o socialismo que eu sonho, é por isso que nós fizemos questão. Muitas pessoas diziam assim, quem era socialista diziam que era redundância por o nome liberdade. E quem não compartilha com ideais socialistas dizia assim, ah, não é impossível. Como é que coloca socialismo com liberdade? E quando nós reafirmamos a palavra liberdade, mesmo compreendendo que seria impossível o socialismo sem liberdade, porque nós não somos herdeiros das experiências totalitárias, da intolerância do leste europeu. Há mais de 25 anos que nós rompemos com essa tradição, então, no planeta Terra eu não conheço nenhuma experiência socialista. Como eu penso no socialismo, não existe no planeta Terra nenhuma experiência socialista. é por isso que nós não nos envergonhamos de sermos socialistas. Deus me livre, ainda mais como cristã, eu brinco sempre, eu digo que eu aprendi na Bíblia. A senhora vai a socialização dos meios de produção, senadora? Eu não tenho condição de fazer isso agora. Nós estamos numa fase de defender, Boris, olha, eu não tenho dúvida, eu quero ter a certeza que eu passei cada um dos minutos na minha vida aqui lutando por aquilo que eu acho que é a mais bela declaração de amor à humanidade, que é o socialismo. a cada um conforme suas necessidades, de cada um conforme suas possibilidades. Eu acho que é. Eu não acredito que com essa estrutura anatomofisiológica, repito, eu não acredito que eu vou vivenciar essa sociedade socialista. porque se eu fosse dizer em qualquer lugar que eu vou implementar o socialismo e nunca foi isso que nós cobramos do governo Lula para alguém não vir com a cantilena enfadoria e mentirosa, nunca foi isso que nós cobramos do governo porque é evidente que não pode, seria até desonesto intelectualmente falar em implantar o socialismo, seria até contraditório com toda a concepção marquista. Deixa eu dizer que iríamos implantar o socialismo sozinhos aqui no Brasil. Então, eu não acredito nisso, mas eu quero. Hoje, o que nós lutamos é pela democracia, a democratização da riqueza, da informação e da cultura, das políticas sociais, da terra e do espaço urbano e eu espero que um dia as futuras gerações vivam essa sociedade que eu entendo, respeito quem pensa o contrário, mas eu entendo que é, volto a repetir, a mais bela declaração de amor. Então, não me envergonho de ser socialista, não abro mão das minhas concepções socialistas. Agora, eu não aceito que todas as vezes que nós tentamos desmascarar a farsa técnica e a fraude política representada pelo PT e pelo PSDB de irresponsabilidade fiscal, sociável, administrativa, financeira, contábil, alguém venha imediatamente dizer ah, mas vocês querem implementar o socialismo agora? Eu não. Eu não sou nenhuma vigarista para sair por aí mentindo para a população de uma forma em geral. Agora, não abro mão das minhas concepções em nenhum momento, mas hoje nós estamos voltando pela democracia. Democracia não se constitui porque nós estamos aqui, não. Democracia sem justiça social não é democracia. Democracia representativa com mensalão, com dólares nas peças íntimas do vestuário masculino, com bilhões para os paraísos fiscais para pagar conta de campanha, com sanguessuga, no Ministério da Fazenda, no Ministério da Saúde, e no Congresso Nacional isso não é democracia representativa. É por isso que nós lutamos muito, volto a repetir, pela democratização do Estado brasileiro que é privatizado e parasitado a serviço de uma minoria. E é por isso que eu quero muito que a gente escuta todas as nossas propostas para o Brasil. O Partido Socialismo e Liberdade surgiu após divergências entre parlamentares do PT. A mais destacada é a senadora Heloísa Helena, primeiro punida, depois expulsa por discordar da forma de condução da economia e votar contra determinações da direção do partido. O PSOL se apresenta como uma alternativa ao modelo neoliberal e se diz compromissado em apoiar a luta da classe trabalhadora, da juventude e do povo pobre por emprego, salário, terra, saúde e educação. Quer ainda defender o meio ambiente e os direitos dos segmentos oprimidos. O PSOL defende, entre outras propostas, a redução da jornada de trabalho para 40 horas, sem diminuição dos salários, reposição mensal da inflação, recuperação efetiva do salário mínimo, reforma agrária, inversão dos gastos públicos para saúde, educação e infraestrutura, ruptura com o FMI, não a ALCA e o fim das privatizações. Senadora, a respeito das manifestações e das reivindicações dos trabalhadores sem terra, nós temos aqui as perguntas de duas pessoas ouvidas pelo Roda Viva em São Paulo. Vamos ver. Senadora Heloísa Elina, diante da gravidade dos fatos da semana passada, ou seja, da invasão dos sem terras na Câmara dos Deputados, o que a senhora como presidente faria? Pergunta o seguinte, no seu governo haverá reforma agrária? Haverá, lindo. Claro que sim, é obrigação, né? Até porque, primeiro que é uma obrigação constitucional e até porque o presidente da República jura sobre a Constituição. Então, fazer a reforma agrária é obrigação constitucional e fazer uma política agrícola que dinamiza a economia local, gera emprego, gera renda, faça o zoneamento agrícola, a repactuação do saldo devedor, uma política de preços, de abastecimento, tudo isso que é importante, inclusive, não apenas para as relações comerciais internacionais, identificando nichos comerciais internacionais, como também em relação à demanda interna. Então, minha obrigação é fazer. Em relação àquele fato, é um fato lamentável. Eu fico sempre tentando me colocar dos dois lados da situação. Primeiro, porque eu tive a oportunidade de participar de ocupação de terra. Então, eu sei exatamente o que é a noite e o frio cortando os ossos. Não era o caso. E durante, não, não era o caso. Mas eu sempre me imagino nos dois lados. Eu sempre me imagino. Imagina uma mulher trabalhadora rural, sem terra, perambulando pelas estradas do país, se agarrando com a filha para que ela não vá para a periferia vender o corpo por 1,99. Imagina qual é o significado de ficar correndo com medo dos tiros de espingarda 12, de manhã um sol quente que não tem quem aguenta um daqueles barracos de lona e de noite um frio que parece que corta os ossos, Paulo, que você fica sem conseguir nem se mexer. Do outro lado, tem um trabalhador com afundamento de crânio, com traumatismo crâniano, com edema cerebral numa UTI porque um manifestante jogou um paralepípedo na sua testa como se isso fosse alguma reivindicação legítima. Mas a senhora acha que se não jogasse o paralepípedo podia invadir a Câmara dos Deputados? Podia quebrar as vidraças? Podia quebrar os computadores? Acho que não, acho que não. Primeiro porque eu estou dizendo eu acho que não embora eu não esteja aqui a defender de qualquer forma o Congresso Nacional e a política de reforma agrária que inexiste do governo. O governo não tem política de reforma agrária como o governo Fernando Henrique não tem. Tem um projeto de entrega de terra e de favelização rural. Reforma agrária significa crédito, zoneamento agrícola, assistência técnica, infraestrutura. isso é que é reforma agrária. Eu posso. Então, sim, só para eu voltar para não perder. Então, eu não defendo que faça isso em relação ao patrimônio público. Algumas pessoas até disseram assim quando eu disse errar o endereço porque quem faz descontigenciamento de recurso para a área de reforma agrária é o Palácio do Planalto embora tenha uma base de bajulação dentro do Congresso Nacional do governo que infelizmente compactua com esse tipo de contigenciamento de não execução orçamentária essa irresponsabilidade fiscal e orçamentária da promiscuidade em que lindos do Palácio do Planalto do passado e do presente e Congresso Nacional. Mas eu acho que não levou absolutamente nada pelo contrário aumentou a criminalização dos movimentos sociais não teve impacto positivo na sociedade num setor da sociedade até teve porque teve gente que disse é bom mesmo quebrar logo tudo lá porque tem um monte de sanguessuga tem gente que não presta só que para o fim que a movimentação lá estava só não conquistou nenhum aliado então eu acho um erro que faça isso. Há um problema no campo sem dúvida agora os últimos levantamentos indicam que 81% da população brasileira está nas cidades e os grandes problemas sociais hoje se encontram nas regiões metropolitanas das cidades então esse discurso referente a essa dificuldade que existe no campo não é um discurso datado e que já já deveria ser pelo menos se não substituído mas ponderado também com a visão de que hoje o grande drama da social que existe no Brasil está não nos campos mas nas grandes cidades bom eu não tenho dúvida que existem problemas grandes nas periferias das cidades e nos grandes centros urbanos entretanto tem uma coisa objetiva o Brasil é um país de dimensões continentais com um gigantesco potencial de áreas agricultáveis e recursos hídricos produz apenas em 14% das suas áreas agricultáveis e assim mesmo 72% da produção não é para o mercado interno é para nichos comerciais internacionais então nós precisamos saber o que é que nós vamos fazer com 90% da área agricultável do Brasil é por isso que eu defendo o zoneamento agrícola conforme as especificidades regionais e conforme a cultura e a vivência de determinados setores que ainda estão no campo então é inaceitável que um país do tamanho do Brasil e com potencial de áreas agricultáveis e de mecanismo de dinamização da economia local nós utilizemos apenas 14% da área agricultável agora os problemas das grandes cidades existem existe o que é mais doloroso para mim sabe o que é Alessandra é porque a minha área na universidade é planejamento de serviços públicos eu trabalhei na enfermagem muito tempo e depois na área de planejamento de serviços públicos o que é mais dramático para mim embora isso é só uma coisa o estado brasileiro ele tem conhecimento de todos os problemas de todos dos centros rurais dos centros urbanos todos os problemas qualquer pessoa com o mínimo de capacidade técnica que entrar em todos os dados do IBGE por exemplo que é a única referência o mais importante diagnóstico que o Brasil tem para estabelecer planejamento dos seus serviços públicos nós temos um mapeamento digital nós temos o escaneamento inclusive com possibilidade de visão ótica de todos os questionários de mais de 56 domicílios no Brasil portanto o estado brasileiro o estado brasileiro conhece o estado brasileiro conhece como vivem cada uma dos seus 13 milhões de crianças de 0 a 3 anos o estado brasileiro conhece como vivem de 0 a 17 anos todas as suas 47 milhões de jovens o estado brasileiro não conhece aleatoriamente não ele sabe até Boris o que é que tem de televisão de liquidificador de de geladeira em cada um dos domicílios brasileiros então os problemas do Brasil nós conhecemos tem mapeamento digital tem alta tecnologia que mostra exatamente qual é o número da casa imagino o que acontece no Brasil é por isso que nós defendemos uma política econômica distinta ao invés de ser uma política econômica como essa que joga mais da metade da riqueza nacional para 0,0005 0,0005% das famílias brasileiras nós defendemos o inverso nós defendemos o aumento dos gastos públicos para aquelas estruturas que dinamizam a economia local gera emprego gera renda o aumento dos gastos públicos eu queria fazer uma pergunta específica que eu acho que pode ajudar inclusive o telespectador a entender a proposta do PSOL digamos que a senhora seja eleita presidente da república a senhora toma posse dia 1º de janeiro de 2007 o COPOM que é o órgão governamental que define a política monetária e aí a taxa de juros se reúne a cada 45 dias a senhora tomou posse dia 1º de janeiro aí por ali vai ter alguma reunião do COPOM que vai decidir a taxa de juros a senhora vai ter que nomear um presidente do Banco Central como é que seria a transição haveria uma transição que efetivamente objetivamente será que a senhora pode enfim entrar em detalhes a senhora fala algumas coisas eu posso me sinto na obrigação de fazer por exemplo primeiro que antes disso eu acho que é essencial deixar claro que nós defendemos um outro modelo de relação institucional e de construção do orçamento nós defendemos que a partir antes disso eu tenho que dizer a partir do primeiro mês de governo nós defendemos um novo pacto federativo e uma nova construção orçamentária ao invés da construção do orçamento é por isso que eu brinco sempre e digo que se eu tiver essa honra a senhora vai pegar o Brasil com o orçamento votado mas eu estou construindo para 2006 para 2007 não não 2007 a senhora toma posse o orçamento já está votado eu estou dizendo que eu vou construir o orçamento para o próximo ano 2008 então e no primeiro ano como a senhora faria não mas eu quero primeiro voltar para isso isso aí eu faço questão de dizer é por isso que eu digo sempre que eu gostaria muito de ter a honra de ter o congresso nacional não apenas independente como manda a constituição mas o congresso nacional na oposição eu adoraria vivenciar essa experiência de senadores e deputados reivindicando fiscalizando monitorando cada um dos passos da presidente ao invés de estarem funcionando como medíocres mercadorias parlamentares trocando votos espaço político por cargos prestígio de liberação de emenda poder então primeiro eu quero isso o congresso nacional independente como manda a constituição na oposição nós estaremos porque essas coisas elas caminham juntas elas caminham juntas em relação ao banco central e a política econômica é evidente que eu defendo o estado nacional e o estado nacional não funciona com o banco central agindo como moleque de recado do capital financeiro não é assim não é assim em nenhuma economia do mundo não é assim nos Estados Unidos que tem o banco central que supostamente independente se fosse aquele modelo de independência eu queria três metas obrigação de compensação imediata para o tesouro nacional com qualquer déficit orçamento impositivo então o banco central a frente do banco central na mesa de câmbio do banco central os operadores são os funcionários mas quem manda no banco central é a presidenta da república e as instituições do país portanto a taxa de juros terá que ser reduzida poderemos eu não vou dizer que a gente não vai 6% igual ainda continuará de uma vez numa tacada só numa tacada só e o que a senhora faria com superávit primário com as metas de superávit primário o câmbio é monitorado o câmbio é monitorado câmbio monitorado se você vai estabelecer qual o percentual que você vai monitorar é evidente que você vai estar sujeito a um choque especulativo quem vai dizer anteriormente o câmbio monitorado que alguns chamam um palavrão que eu não gosto muito que é a flutuação suja o câmbio monitorado cabe ao presidente do banco central fazer ele não vai dizer qual é o montante de qual é a relação dólar real se ele disser isso antecipadamente claro que ele está sujeito a um choque especulativo então em relação ao câmbio é o câmbio monitorado não vai abrir mão de fazer o monitoramento em relação deixa eu entender esse monitoramento hoje por exemplo o câmbio não é todo mundo acha que o real está sobrevalorizado os exportadores estão perdendo com as exportações o banco central entra aí compra dólar mas daqui a pouco ele não o problema o problema é juros é a taxa de juros a taxa de juros o problema do Brasil é a taxa de juros o problema gravíssimo do Brasil é a taxa de juros é a dívida interna brasileira e os juros da dívida senadora a senhora acha que pois é o copo é isso que eu estou falando dos juros da dívida essa taxa de juros de qual da dívida interna ou da dívida externa das duas da dívida externa tem um passivo externo hoje extremamente grave em função dessa farsa montada pelo governo Lula de fazer de conta que rompeu com o Fundo Monetário Internacional mentira que não rompeu criou um passivo externo mais complicado se endividando para pagar uma dívida que poderia ser paga de forma mais barata em relação a dívida interna essa que realmente é um problema de um trilhão e o que é que nós vamos fazer auditoria não auditoria é minha obrigação fazer eu vou jurar sobre a constituição é minha obrigação fazer uma auditoria no caso da dívida interna é evidente que eu não vou fazer propaganda enganosa de dizer que nós não vamos pagar a dívida interna até porque o mecanismo da dívida interna ele acaba sendo um mecanismo importante para analisar a política monetária a estrutura monetária do Brasil inflação é um mecanismo interessante importante a emissão de títulos o problema na dívida interna no Brasil é a taxa de juros é inaceitável inaceitável que 20 mil famílias brasileiras elas tomem para si só de juros 144 bilhões é a bolsa família do Lula para os ricos porque tem duas políticas de transferência de renda no Brasil as duas iniciadas no governo Fernando Henrique e aprimoradas e aumentadas no governo Lula tem a bolsa família dos pobres que é a condenação dos pobres a viver eternamente miserável para que o estado brasileiro o veja o identifique ele não seja invisível e aí são 5 bilhões com a média para uma família de 67 reais enquanto que a média para as famílias de especuladores é de 600 mil ao mês ou seja uma família de grandes especuladores recebe 600 mil ao mês que é a bolsa família dos especuladores e a família pobre e miserável recebe 67 reais ao mês também com uma política de transferência de renda o que é que nós defendemos? a redução da taxa de juros alguém vai dizer o dinheiro vai correr do Brasil vai nada correr não vão ficar tudo lá investindo caladinho bonzinho porque vai ser a segunda talvez ainda continue a maior taxa de juros do planeta terra essa seria a sua primeira medida objetiva a sua primeira medida seria reduzir a taxa de juros a auditoria da dívida eu tenho a obrigação de fazer agora essa taxa de juros essa taxa de juros que quebra o setor produtivo destrói milhões de postos de trabalho faz uma transferência de renda inaceitável isso não vai fazer agora alguém vai dizer bem assim vai haver fuga de capital essa conversa fiada tem fuga de capital de coisíssima nenhuma porque quem manda manda no banco central é o estado nacional não vai poder trocar por dólar é evidente que não vai o banco central tem mecanismo de fazer isso para impedir que as pessoas troquem por dólar e eu quero só ver só de juros seria 144 bilhões imagina um trilhão quem é que vai sair com o IA de um avião cheio de real por aí afora a senhora é a única patriota nunca ninguém foi patriota a ponto de implementar essa medida porque que a senhora acha que ninguém implementou até hoje Fernando Henrique Lula todo mundo todo mundo é ignorante idiota vende a pátria e o pior sabe o que é Boris é porque são tantas outras nações que fazem isso que eu também fico me perguntando baixar juros por decreto em um dia eu conheço aqui no Brasil já teve isso já se aumentou juros por decreto dobrando na época acho que do Gustavo Franco se aumentou de 20 para 40 então porque se pode aumentar para dar lucro por que não pode diminuir pode não vai ter problema nenhum olha eu aposto qualquer salário que não ia dar problema não vai nada olha não vai ter fuga de capitais sabe por que não vai ter fuga de capitais porque vai para onde onde é que vão investir e qual é que inflação a meta de inflação isso também não afeta o controle da inflação mas veja só uma coisa eu só quero ver tudo bem tudo é possível até porque imagina eu que acredito em Deus que não pode nem ser tocado e nem identificado geograficamente então tudo é possível agora inflação no Brasil crise inflacionária onde? na contramão do mundo isso não acontece nunca aconteceu a crise inflacionária que teve no Brasil era a América Latina praticamente toda era quase que uma crise sistêmica não vai acontecer agora o Lula não faz isso o presidente Lula por que? aí você sabe que é coisinha eu me lembro que o meu querido senador Lauro Campos às vezes quando eu estava lá eu acho que lógico eu acho que o Malan e o Armínio Fraga deve morrer de rir de mim hoje porque eu me lembro que toda vez que eu ia lá para a comissão de assuntos econômicos brigar com eles na época eu era líder da oposição ao Fernando Henrique aí eu não acredito como é que esses homens não fazem o Lauro Campos dizia assim mas eles passaram a vida acreditando nisso então eu prefiro pensar prefiro pensar que é simplesmente medo covardia política do que pensar que tem outras coisas mais graves que aí seria mesmo a falta de patriotismo a venda da nação a troca de posição pelo que vai acontecer no futuro trabalhando no mercado financeiro o que pode acontecer no futuro com contas numeradas na Suíça então eu realmente prefiro pensar que é um mecanismo de covardia política de medo de tratar de determinados temas quando eu não tenho dúvida que é possível fazer e vocês iam ver e eu vou ficar todo aqui no Brasil todos não sairia um primeiro que não tem como sair com um trilhão de reais não tem como sair imagina não vai aumentar a inflação porque ninguém vai distribuir dinheiro quem ganha 600 mil ao mês cada família vai distribuir dinheiro para aumentar a demanda como é que vai ter inflação como se não vai haver distribuição de renda porque a renda é concentrada como é que vai haver aumento da inflação não vai agora é essencial que nós estejamos independente do que pode vir ao futuro sem nenhum delírio persecutório de inflação agora nós possamos planejar o setor produtivo especialmente na indústria e no setor agrícola para se preparar para possíveis futuras novas e grandes demandas em relação a determinadas mercadorias isso é obrigação de qualquer país fazer se preparar sempre através do desenvolvimento econômico investimentos na indústria investimento na agricultura investimento no setor produtivo para que se um dia no futuro acontecer nós estejamos preparados para que não haja uma demanda maior do que a produção estabelecida no Brasil e isso é possível fazer senadora a senhora mostrou uma bela imagem aí da Bolsa Família dos ricos e da Bolsa Família dos pobres Bismarck Bastos do Ceará pergunta se a senhora daria continuidade a Bolsa Família dos pobres o programa Bolsa Família que hoje atinge 11 milhões de pessoas não eu não tenho dúvida veja primeiro eu não tenho nenhuma concepção elitista e preconceituosa contra os programas de transferência de renda aquilo que foi uma conquista da sociedade da lei orgânica da assistência social eu acho vexatório uma infâmia que tanto no governo Fernando Henrique como no governo Lula se faça demagogia eleitoralista se apropriando da dor da miséria da fome de um povo com essas políticas então o benefício de prestação continuada da lei orgânica da assistência social a transferência de renda eu não posso ser contra por quê agora eu vou explicar por quê ora eu sou professora da universidade se eu for fazer um doutorado eu vou ter bolsa paga com dinheiro público um aluno da universidade independente de ser filho de pobre ou filho de rico ele tem uma bolsa paga pelo dinheiro com dinheiro público CNPQ o CAPES para a iniciação científica então não tem problema eu não quero é que o pobre seja obrigado a permanecer há de infinito pobre e miserável para que o Estado brasileiro veja ao invés da minha menina ao invés das meninas do Brasil elas sejam obrigadas a engravidar para que o Estado brasileiro dê a ela uma bolsa família eu quero que ela tenha a garantia que ela vai ter uma bolsa estudo esporte e cultura para que ela não engravide eu quero é abontar as nossas crianças e jovens antes que a prostituição o narcotráfico a criminalidade e a marginalidade o faça isso significa que a senhora daria continuidade a bolsa também agora não só a transferência de renda ela tem que vir junto com a capacitação profissional das famílias com a inserção do mercado de trabalho das famílias com o acesso às meninas e aos meninos a educação cultura isso pode eu não aceito que a política de transferência de renda seja assim o pai de família tem que ficar eternamente miserável porque se ele arranjar uma possibilidade de emprego ele perde a política de bolsa e o problema é que como o emprego não tem a estabilidade então ele não pode nem arranjar um emprego porque senão ele vai perder a política de transferência de renda então a política de transferência de renda ela tem que estar diretamente vinculada a capacitação profissional o acesso à educação que é fundamental e a inserção no mundo do trabalho a inserção no mundo do trabalho é que garante a dignidade das pessoas senadora nesse último bloco a senhora me lembrou muito o presidente da Bolívia Bolívia Evo Morales ele não está enfrentando uma situação fácil lá porque toda a elite 15% da população boliviana que tem justamente o tal Bolsa Família dos Ricos ou seja lá o que for obviamente está contra ele a senhora não imagina que isso uma eleição da senhora signifique esse tipo de confronto no Brasil e que isso de alguma forma evolua para uma situação não tranquila a senhora está muito calma dizendo não não vai fugir capital não vai acontecer nada calma primeiro é sempre bom deixar claro que se eu tiver a honra de chegar à presidência da república nem manda do meu governo o Bush nem o Chaves manda o povo brasileiro as instituições e a presidente eleita isso é bom deixar claro eu não gosto sempre me acho meio perto da desonestidade intelectual quando eu faço transposições mecânicas então eu não gosto de fazer transposições mecânicas nem sobre experiências governamentais nem sobre experiências administrativas eu acho que existem experiências administrativas no Brasil e no mundo que são muito importantes de serem aprimoradas ou de serem até continuadas não tem nenhum problema mas não vai acontecer isso não no Brasil vai não porque eu não tenho dúvida que existe ah é por isso que eu dizia antes ao Fernando como era importante que a relação com a sociedade ela se dá de uma forma ampla transparente democrática não tem nada de revolucionário nisso nada a confederação nacional dos prefeitos o que solicitou deixa eu só terminar a confederação nacional dos prefeitos solicitou veja a confederação nacional dos prefeitos que eles querem participar da construção orçamentária eu não vou precisar andar na carruagem da da Elisabeth eu não vou ficar parceiro no Aero Lula porque hoje existe tanta tecnologia telesconferências técnicos brilhantes que podem andar pelo mundo missões diplomáticas eu vou ficar no Brasil senador então é evidente que até a partir da construção orçamentária da construção do orçamento para 2008 essa relação contínua com a sociedade ela com certeza dará a segurança que é necessária necessária para que as pessoas saibam que é um projeto sério é um projeto de desenvolvimento econômico sustentável ambientalmente sustentado economicamente com inclusão social não alguns tem que perder mas é a vida só não pode perder quem já perdeu muito eu posso dizer que alguém está perdendo ganhando ao invés de 144 bilhões aliás 188 bilhões se ele passa a ganhar 70 bilhões ainda vai achar que é muito não eu tenho certeza que não até porque não vai ter no planeta terra não terá um outro lugar onde ele vai ganhar mais do que aqui então eu não tenho eu prefiro confiar na humanidade imagina se eu não confiar na humanidade fica difícil a senhora falando às vezes da impressão de que o seu governo será unipessoal será o exercício da autoridade de uma pessoa que foi eleita legitimamente mas que vamos dizer assim está acima dos pares na gestão do estado e a gente sabe que ninguém é eleito com um cheque em branco para governar o país mesmo que pense assim ou procure agir assim então eu queria saber da senhora o seguinte com quem a senhora vai governar quem que a senhora pretende levar para o governo como é que esse governo vai ser conduzido nós vivemos recentemente a experiência do governo Lula e do PT que levou o que seria vamos dizer assim entre aspas sem com isso querer ofender ninguém a nata da esquerda brasileira para o poder e nós estamos aí vendo o que está acontecendo e tal então eu queria saber com quem que a senhora pretende governar a burocracia estatal brasileira os quadros da nossa burocracia terão algum papel nisso como é que a senhora o que seria o governo da senhora do ponto de vista coletivo do ponto de vista unipensual a gente já sabe o que a senhora responde eu ia fazer essa pergunta o pessoal mesmo que com a sua eleição para a presidência da república ele será um partido inviável ele não vai cumprir a cláusula de barreira então eu lhe pergunto também como seria a sua colisão de governo com que sustentação parlamentar a senhora vai governar com que quais partidos a senhora chamaria né para participar do seu governo Tereza por nossa senhora não seja uma boca de praga de dizer que nós não vamos superar a cláusula de barreira até partidos maiores não irão não mas nós vamos fazer um esforço gigantesco inimaginável com certeza o povo brasileiro democrático saberá compreender a importância de que tenha um partido como o pessoal e votará nos 50 e nós vamos superar a cláusula de barreira agora independente disso veja nossa senhora já está do lado da senhora mas não basta tem que ter mais gente eu fiquei insistindo todo o tempo todo o tempo da construção coletiva e não da construção unilateral agora é evidente que o sistema presidencialista ele confere poder quase que imperial isso é da constituição brasileira eu estou ampliando delegando a sociedade de uma forma geral a construção daquilo que é o coração do sistema do estado da administração pública que é o orçamento então mais democrática mais transparente do que eu estou me predispondo a ser ou seja o coração da administração pública que é exatamente a transparência da arrecadação a forma como será estabelecido as despesas não apenas o orçamento propriamente dito mas o orçamento de divisas tudo isso ser partilhado com a sociedade eu acho que é absolutamente democrático e eu tenho uma concepção também pode ser aliás é uma reivindicação volta a repetir da confederação nacional dos prefeitos todos os governadores ora se eu defendo a repactuação da dívida dos estados e municípios é inaceitável que estados e municípios brasileiros comprometam até 24% da receita líquida real para financiar esse tipo de política econômica eu defendo que haja um alongamento do perfil dessa dívida evidentemente carimbado articulado com o governo federal para que o recurso que sobra dessa diferença ele tenha um investimento específico ou na infraestrutura saneamento habitação que dinamiza a economia gera emprego gera renda e vários outros setores também na saúde educação e segurança pública e governabilidade com quem a senhora vai governar quem são as pessoas com todos esses setores agora se você quer assim que eu reproduza a visão de governabilidade tradicional eu não compartilho com ela eu vou respeitar o congresso nacional como manda a constituição do país o congresso nacional embora quando promiscuo represente também a promiscuidade dos inquilinos do palácio do panalto ele foi eleito pelo povo então eu vou respeitar agora eu estarei no congresso nacional como estarei em vários lugares do país debatendo com o congresso nacional porque que eu não posso debater no congresso nacional porque é que essa mania essa visão de governabilidade tem que ser a governabilidade e distribuição de cargos prestígio poder eu preciso do congresso nacional para fiscalizar os atos de um executivo eu preciso do congresso nacional para estar sendo parceiro da sociedade e da construção e a senhora acha que o congresso vai embarcar nessa não tenho dúvida e quem aprova os seus projetos a senhora falou que é o congresso na oposição segurança pública senadora a senhora pensa que vai ser presidente da suíça vou nada aprende depois aprende esse negócio de presidente dizer assim eu não sabia é porque só tem esse jeito de fazer essa conversa e medida provisória senadora as medidas provisórias conforme estabelece a constituição elas são importantes inclusive em todas as vezes que eu discuti medida provisória no congresso nacional eu sempre disse isso a medida provisória é um instrumento importante que garante a eficácia do próprio aparelho de estado da administração pública aquilo que manda a constituição do país quando tem uma catástrofe não dá para esperar que um projeto mesmo que em regime de urgência urgentismo ele seja aprovado então que as medidas provisórias elas sejam utilizadas como manda a constituição fora isso é um grande debate agora vocês percebem por exemplo os nossos projetos de educação nós vamos precisar do congresso nacional eu quero que o congresso nacional seja parceiro que as senadoras e os senadores estejam lá discutindo conosco não precisa para a educação infantil para a educação de jovens e adultos para o ensino profissionalizante para o ensino superior para a ciência e tecnologia tudo isso será discutido quando? no debate orçamentário da construção do orçamento e eu depois que eu passei no congresso nacional aí é que eu acho mais ainda que é possível fazer aí é que eu não tenho dúvida esses oito anos de congresso nacional que para mim foi um exercício de sobrevivência porque eu sei o que é uma mulher enfrentar os rituais cínicos esnobes mentirosos do congresso nacional eu sei o que é aquilo ali mas cada vez mais eu não tenho dúvida que é possível senadora o senhor vai colocar para correr o deputado que for lá na base da fisiologia exigir caso para votar no final projeto e você acha que alguém vai eu já disse várias vezes eu não vou mas aí eles não votam digamos para eles em congresso que projetos mas o governo agora nem o Fundeb meu amor o Fundeb o governo é tão descarado tão farsante tecnicamente que tem a ousadia de dizer isso se o governo quisesse veja só uma coisa primeiro que o Fundeb é sempre importante relembrar é um mecanismo importante é uma conquista da sociedade significa apenas 2% de dinheiro do governo federal é um dinheiro de estados e municípios se o governo quisesse disponibilizar recursos para a educação básica do país era só aumentar em 2% o repasso do fundo de participação e junto com o ministério da educação fazia tudo não precisava que aprovasse aquilo ali isso pode ser feito é execução orçamentária fazer pode ser feito não senhora desculpa mas se ele apenas aumentar a transferência de estados e municípios você não terá garantia de que aquilo foi aplicado em educação mas a garantia a gente não tem nenhum fundo a garantia não tem nem com o fundo porque o governo federal nem o Fernando Henrique nem o governo Lula o Fundeb e o Fundeb já tem vinculação de matrículas então você tem uma forma de controle da aplicação daqueles recursos senadora eu tenho uma pergunta imediata para a senhora do assunto imediato de segurança pública vou falar vou falar que é um assunto mas o que nós queremos tratar era de governabilidade quem é a prova vamos dizer que o Fundeb o Fundeb independente dos méritos ou não do Fundeb se ela dizia o governo foi me explique qual o projeto me explique desses que eu falei aqui qual o projeto que eu precisarei mandar para o Congresso Nacional veja em relação a reforma tributária você acha que o Congresso Nacional não será capaz de votar um projeto de reforma tributária que impeça essa brutal e avassaladora transferência de renda do pobre da favela da classe média salariada e do setor produtivo para o capital financeiro eu acho por que? não votou até hoje senadora não votou até hoje porque o governo não quis porque o governo não quis porque o governo não quer os estados também tiveram seus conflitos mas os estados tem um conflito a federação não é uma coisa pacífica os estados tem um conflito porque o governo não quis em função dessa ortodoxia monetária não quis repactuar as dívidas dos estados como nós propunha já há muito tempo se repactuar porque aqui os governos ficam desesperados claro qualquer níquel que eles estejam perdendo é muita coisa se o estado se o governo quisesse e pode porque é uma relação bilateral estado e governo federal e município se alongasse o perfil da dívida de estados e municípios diminuindo o comprometimento da receita líquida real alongando o perfil da dívida e possibilitando que os estados tivessem recurso para investir em segurança pública em saúde em educação em infraestrutura fazia os estados ficam no desespero de oferecer incentivos fiscais e praticavam a senhora chamaria de canaradagem com a delícia a senhora acha possível então aí é um modelo de federalismo diferente que eu defendo meu amor a senhora acha possível governar sem o congresso o congresso eu quero o congresso o que a senhora está falando a senhora vai governar sem o congresso eu não vou governar sem o congresso eu quero governar sem uma base de bajulação no congresso eu quero governar com o congresso de forma respeitosa transparente ah mas eu estou achando ótimo desse negócio eu quero governar eu sou presidenta toda eu quero ir lá de forma transparente pública concreta discutindo homens de pouca fé e vocês homens de pouca fé e mulheres de pouca fé mas a senhora teria uma coalizão partidária eu quero saber quem entra nela a senhora vai chamar o PDT o PPS o setor esquerdo do PT eu quero saber quem é a sua coalizão de governo quem a senhora governa meu amor eu vou governar de forma transparente pública com os prefeitos com vereadores com os sindicatos com o congresso nacional com os governos por que não pode ser feito isso? não acima dos partidos não os partidos também ora se se eu não acreditasse no partido eu não estava feito uma condenada quase que sob a trilha sonora do escravo Isaura para construir uma estrutura partidária claro que eu acredito nisso claro que eu defendo a construção partidária mas é isso que eu estou dizendo as articulações da cião pelo projeto defendido agora é um tal negócio olha quando a gente acredita numa coisa não tem jeito de um convencer o outro não é verdade quem acredita que o congresso nacional vai ser sempre a patifaria eu acredito que o congresso nacional é patifaria quando o inquilino do palácio do planalto se predispõe a fazer patifaria então eu acredito que um espelha o outro se o presidente da república buscar uma articulação distinta com a sociedade e com o congresso nacional de forma respeitosa com o congresso nacional indo debater no congresso nacional eu acho que é possível a mais bela tarefa que o congresso nacional pode dar à sociedade é fiscalizar os atos do executivo queríamos nós que tivéssemos o orçamento impositivo que tivesse a cobertura imediata de qualquer déficit do tesouro público como acontece nos Estados Unidos e outras coisas mas agora eu quero responder sobre segurança pública porque eu imagino educação saúde assistência social segurança pública nem chegou a fazer a pergunta que fui eu que me interrompi de segurança não era segurança pública quero ser o programa que a senhora tem para preservar a vida de todos nós claro eu tenho dito várias vezes a gente tem trabalhado muito nessa área de segurança pública especialmente do ponto de vista de superar a chamada matriz conceitual que sempre moveu muito os passos de um setor progressista ou da esquerda vinculado aos direitos humanos que é a matriz conceitual que estabelece uma bipolaridade que eu respeito mas acho errada entre tratamento das causas e repressão dos efeitos eu acho que tem que superar essa bipolaridade e a matriz conceitual ela tem que ser ao mesmo tempo a repressão dos efeitos e o tratamento das causas é por isso que eu não tenho dúvida quando eu digo isso tem gente que se apavora eu não tenho dúvida que é possível o estado brasileiro primeira vez que eu concordo eu tomei com a senhora nesse rodamento eu não tenho dúvida que é possível o estado brasileiro quando eu digo isso não é nenhuma coisa assistencialista nada não eu acredito que o estado brasileiro pode adotar cada uma das suas crianças e jovens antes que o narcotráfico a prostituição faça eu acredito que é possível eu acredito que é possível da escola integral não só sou eu a senadora Patrícia defende tantas outras pessoas defendem isso também eu acredito que é possível eu sei qual é o custo de uma criança na FEBEM na creche na pré escola no ensino fundamental eu sei o quanto é importante para uma criança de 0 a 3 anos onde todas as conexões neurológicas estão sendo feitas eu quero que ela seja atendida no mínimo 10 horas por dia para que seja o cientista do futuro se quiser ser o músico se quiser ser o pintor tudo bem mas que ela tenha todas as conexões neurológicas protegidas eu quero que todas as crianças brasileiras de 0 a 10 anos quando aumenta o córtex cerebral e depois vai reduzindo eu quero que ela seja assegurada a ela a dignidade se por um acaso por uma predisposição genética por algum trauma na gestação por alguma outra coisa ela for para o mau caminho mas eu quero ter a certeza que o Estado brasileiro estabeleceu uma política a partir de hoje todas as crianças crianças e adolescentes do Brasil eu vou acompanhar eu vou monitorar e o pior é porque o impacto financeiro disso é tão pequeno algumas pessoas vão dizer ah mais uma criança em creche é 4 mil ao ano eu digo eu sei mas uma criança na Fé Bem é 2 mil e 100 ao mês portanto é mais importante que ela tenha 10 horas lá ah mais uma criança adolescente isso para ter toda a educação de qualidade não é o que se paga hoje que é 500 reais e na educação infantil nem se paga nada então eu acho que é possível fazer isso então junto com isso porque você sabe que a pobreza a miséria leva a marginalidade nem sempre não mas algumas vezes leva eu sei que não leva nem sempre porque tem tanto bandido tanto bandido eu sei porque os sanguessugas estejam onde eles estiverem sanguessuga mensaleiro ladrão de terno e gravata claro que tem gente que não é pobre até porque todos os pobres do Brasil se todos os pobres do Brasil eles fossem desonestes nós não podíamos sair na rua eu não tenho dúvida disso eu quero minimizar o risco eu quero que o menino seja menino a menina seja menino antes de virar olheiro estica avião falcão do narcotráfico então como eu sei que o risco existe eu preciso que ele seja adotado não significa substituir família nada disso mas é o estado brasileiro tem que existir junto com isso tem que ter a repressão dos efeitos claro que eu sei qual é o significado do Marcola eu sei o que é o Marcola hoje que tem que ficar preso o Marcola hoje não pode aceitar o estado brasileiro que aceitar que 60% de uma população de São Paulo tem que ficar sem celular pra poder impedir um celular que não sabe nem como é que se recarrega um celular quer dizer se sabe né porque se não tem tomada dentro da célula como é que recarrega a bateria do celular então do mesmo jeito que eu não quero que crie Marcola no futuro porque o Marcola era um menininho de 6 anos de idade que viu a mãe morrer afogada viu o pai morrer de acidente foi com 10 anos de idade apanhado a FEB então tudo bem os que já viraram os Marcolas tem que ficar efetivamente presos aí deixa eu terminar a repressão dos efeitos monitoramento das fronteiras do Brasil isso significa uma política clara com as forças armadas e a polícia federal monitoramento de todas as fronteiras fiscalização de todos os laboratórios oficiais que manipulam matéria-prima que produz drogas sintéticas tem dinheiro pra tudo isso? tem o pior que tem sabe quanto é que vai sobrar? só assim 160 bilhões olha só como a gente vai fazer muita coisa viu senadora sim deixa eu terminar o sistema único o sistema único de segurança pública porque é essencial que nós tenhamos um piso salarial pra polícia civil e pra polícia militar é inaceitável que a polícia civil e a polícia militar estejam nas ruas com o coleta-prova de bala vencido exposta ao risco onde a esposa tem que secar a farda numa geladeira atrás de casa pra que ninguém saiba que ali tem um policial então é essencial a melhoria das condições de trabalho de salário e um monitoramento implacável para evitar a promiscuidade com o crime organizado outra coisa do sistema prisional governo irresponsável igual o governo anterior executou executou menos de 17% da segurança pública e nós no dia da aprovação do orçamento muitos dizendo tem que aprovar o orçamento tem que aprovar nós brigávamos porque lá estava 48% de redução do sistema prisional que não tinha nem sido executado ano que vem o ano passado então é inaceitável que um preso quando vai ser encarcerado estou falando dos pobres porque o rico fica o solto o preso quando vai ser encarcerado é inaceitável que ao invés de ele ser encarcerado pelo grau de periculosidade pelo crime cometido ele seja encarcerado pela facção que ele pertence quem pertence a uma facção de logo pertence a facção tal como ele se assassina da outra quem não pertence a facção nenhuma passa a pertencer porque o estado brasileiro tem que proteger o seu preso se ele não protege do estupro da violência quem protege é a facção criminosa e faz de lá a faculdade do crime organizado então eu acho que é possível ser feito e aliás Boris o que não falta são alternativas concretas ágeis e eficazes para a área de segurança pública agora eu volto a repetir superando essa bipolaridade e fazendo as duas coisas ao mesmo tempo senadora eu fico imaginando se a senhora não tivesse asma o que seria a senhora hoje critica duramente o presidente Lula pela sua participação que a senhora considera digamos o responsável maior por todo o processo de corrupção que o PT teria embarcado a pergunta é a senhora nunca tinha notado que isso estava acontecendo no PT só descobriu depois bom nos 20 primeiros dias do governo já na equipe de transição e nos 20 primeiros dias de governo eu dei uma entrevista nas páginas amarelas de uma revista de circulação nacional que faz arrancar o meu fígado porque lá eu dizia o medo venceu a esperança e lá eu falava das articulações com as oligarquias podres regionais com a distribuição de cargos para conhecidos delinquentes que ao invés de devolver o que roubaram nos governos anteriores estavam sendo devolvidos aos cargos para continuar a roubar da indicação de alguém que sempre serviu a ortodoxia monetária ao capital financeiro então eu já falava tudo isso agora é evidente que eu nunca imaginei até porque como não era do esquema era impossível saber do meu salão eu nunca imaginei que tivessem coisas relacionadas a crime a assassinatos além dos crimes contra a administração pública essas coisas realmente eu nunca nunca imaginei que pudesse ver e digo isso com tristeza porque eu não tenho dúvida que dentro do PT existem militantes honestos e militantes socialistas do mesmo jeito que existe gente honesta que não está em partido de esquerda quanto a isso eu não tenho dúvida mas infelizmente o partido hoje é uma ferramenta da propaganda triunfalista do neoliberalismo quase que consegue desmoralizar a esquerda brasileira por isso que é essencial juntar os caquinhos do que sobrou da esquerda socialista democrática para não se desmoralizar de vez quanto a isso eu não tenho dúvida agora ver o que eu vi isso realmente eu nunca imaginei e especialmente por não ter dúvida por não ter dúvida para que o Azedo não diga que eu não respondi a pergunta dele eu não tenho dúvida e digo isso com tristeza porque nada pior do que uma elite preconceituosa nacionalmente de ficar olhando para os que vieram das famílias pobres e dizer quem nunca comeu mel quando come se lambuza em função do presidente Lula então eu digo isso com tristeza mas eu como eu não compartilho da visão elitista e preconceituosa de dizer que ele é um qualquer um incompetente um pau mandado que é mandado por fulano por Beltrani por Cicrano eu não tenho dúvida que ele sabia de tudo quanto a isso eu não tenho dúvida é por isso exatamente porque ele sabia de tudo que não abriu um único procedimento investigatório uma única auditoria para penalizar e punir ninguém dos envolvidos eu digo isso com tristeza porque é a maior e apesar disso tudo por que a senhora atribui o favoritismo dele nas pesquisas eleitorais olha eu estou dizendo o seguinte se me der o que ele tem quero ver aliás eu já estou pedindo viu quem quer votar em minha arranje três votos porque eu vou logo bater o alquim eu já vou ficar em segundo lugar e aliás se eu tivesse aquela estrutura era o Lula para cima e para baixo mídia a cada 20 minutos na televisão em todos os estados brasileiros a cada 20 minutos em todas as rádios do país em todas as televisões do país é propaganda é publicidade é oficial então desse jeito realmente é muito fácil agora volta a repetir se o povo brasileiro quiser reeleger o presidente Lula ou os do presente ou os do passado tem todo o direito de fazê-lo eu espero que não faça agora se o povo brasileiro quiser mesmo sabendo que ele é corrupto mesmo sabendo que ele entregou um atestado de moralidade pública a quem não podia ter o atestado de moralidade pública que era o governo passado especialmente do processo de privatização é por isso que eu dei tem que fazer uma auditoria dos dois do governo Lula e do governo Fernando Henrique também então independente de tudo isso o povo brasileiro vai descendir se o povo brasileiro quiser até solicitar a volta da monarquia e transformar em rei tem direito de fazê-lo agora eu espero que a democracia representativa aliás essa eleição ela devia agir até quase que com um sentido plebiscitário em relação ao banditismo político e a vigarice eleitoral se alguns compreenderem isso bem se não compreenderem todos nós humildemente respeitaremos o resultado das duas se a senhora não chegar ao segundo turno a senhora faz o que quer me jogar outra praga não é praga é só uma hipótese é só uma hipótese não 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 eu tenho um horror pessoal por ninguém eu sou um posto de ternura uma fofa eu sou um posto de ternura apesar desse posto de ternura a senhora acha mesmo necessário usar uma linguagem tão pesada tão traditória com essa sua ternura na vida privada na vida privada toda não sabe que a senhora é uma pessoa terna mas que na vida privada a senhora enche a boca com as palavras mais pesadas mais ofensivas a senhora acha mesmo necessário isso mas é porque veja só uma coisa se fosse na minha casa eu aceitava se fosse com a minha filha ou o meu filho eu aceitava então eu só tenho esse tipo de jeito aliás eu sou da turma de Jesus Cristo ou quem tem o frio o modo do mundo era ele que dizia não era eu não entendeu então é por isso que eu estou dizendo eu faço o seguinte no dia que eu tiver paciência e tolerância com alguém arrancando a dignidade dos meus filhos aí eu fico paciente no dia que eu decidi superar aquilo que eu acho que é uma coisa boa e que eu aprendi na minha casa com minha mãe me obrigando a devolver as pedrinhas que ela enfeitava como costureira os vestidos das pessoas poderosas no dia que eu resolver não ensinar mais aos meus filhos que é proibido roubar aí eu vou ser tolerante paciente agora eu não estou dizendo que cada pessoa tem seu jeito tem gente que faz a luta implacável bem serena e tem gente que faz a luta implacável um pouco mais abusada a parte da luta implacável e da abusada a senhora certamente se beneficiaria de uma moderação no discurso em relação por exemplo ao socialismo porque tem muita gente que não gosta nem do PT nem do PSDB e enxerga na senhora uma alternativa mas não é socialista como é que a senhora faz com esse tipo de voto vai votar em mim quem quer fazer desse país maravilhoso uma pátria soberana justa, igualitária e fraterna vai porque sabe eu não vou negar eu já disse várias vezes não vou negar aquilo que eu acredito aquilo que eu sonho aquilo que eu acho que quero que seja o futuro das próximas gerações não acredito que eu vou vivenciar então desse medo não precisa ter de mim agora precisa ter de medo de mim algumas pessoas já que nós estamos falando com uma socialista eu queria encerrar o programa com duas perguntas de telespectadores perguntas de telespectadores curiosos a respeito da sua forma de ser do seu comportamento da sua marca pessoal vamos ver eu sei que tem um gênero tão forte que está se candidatando à presidência do Brasil o que você vai fazer pela gente com esse gênero todo que você tem se ela se visse lá sentada administrando o país se ela não teria o mesmo comportamento do Lula de mudar de perfil e fazer o jogo que os demais sempre fizeram eu queria perguntar a Heloisa Helena como seria um governo com a mulher na presidência será que a gente realmente poderia conseguiria colocar a marca da mulher usar toda essa sensibilidade toda essa intuição e fazer a diferença e para mim isso é um suspeito parece que nós duas mulheres estamos legislando em causa própria né então eu sempre fico assim meio até tímida de ficar usando sempre reivindicando sempre o discurso da mulher porque para completar eu sou a única candidata mulher então até parece que a gente está sempre legislando em causa própria tentando buscar a maioria dos votos do eleitorado de uma forma em geral mas eu não tenho dúvida que eu espero chegar à presidência da república honrar as mulheres e homens de bem e de paz do nosso país e uma sobre o que a gente vai fazer a gente já respondeu muita coisa aqui mas sobre uma das coisas que esse senhor perguntou essa é a pergunta que todos nos fazem e que tem o direito de desconfiar nos ver até nisso essa experiência do atual governo cria problemas para a gente porque todas as pessoas podem nos olhar e dizer ah, eu já vi esse discurso eu já vi essa fala eu já vi essa retidão eu já vi esse compromisso eu já vi essa coerência e depois quando tocaram lá os tapetes supostamente sagrados do palácio do Planalto mudaram de lado patrocinaram uma traição então embora nós já tenhamos sido testados nos meses de glória do governo aí é uma questão de ter esperança que o santo Agostinho dizia que ah, espera você tem duas filhas lindas a indignação e a coragem a indignação de nunca aceitar a injustiça e a coragem de transpor montanhas se necessário for para superá-la então vai ter que arriscar senadora muito obrigado pela sua entrevista queria agradecer a TV Record que se deu imagens da fundação do PSOL para o nosso vídeo aos nossos entrevistadores e a você que está em casa e convidá-lo para estar aqui na próxima segunda-feira com mais um Roda Viva uma ótima semana e até segunda e até segunda a próxima e até segunda